Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para emissão da CNB do município de Teresópolis O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir e ser tirado negativo de débito pelo contribuente CPF barra CNPJ Tipo pessoa jurídica Aqui mais abaixo onde está escrito CNPJ Você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Nome requerente você coloca o que você quer estar utilizando aí também Eu coloquei sua CNB mas é só para estar emitindo a certidão aí para vocês E aqui mais abaixo pessoal, as mesmas informações aqui de cima Pessoa jurídica e o mesmo CNPJ para você estar emitindo a sua certidão aí Finalidade, eu coloquei simples verificação de débito Mas você pode estar colocando aí qualquer um que você quer estar utilizando Feito isso pessoal, agora é simples É só você clicar em emitir certidão e aguarde um pouco até que seu documento seja impresso E pronto pessoal, o documento é impresso Ok, esse daqui foi o site para a emissão da CNPJ do município de Teresópolis Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!